E ao vivo a gente volta a falar com a repórter Samara Costa, vai mostrar pra gente onde é que a taça está. Boa tarde Samara, tá bonita, tá adoradona aí, tá dando pra ver, tem muita gente visitando. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo em casa, a gente tá aqui bem pertinho da taça da Copa do Mundo. Olha só que beleza, 6 quilos e 37 centímetros. E a gente só pode olhar assim ó, de longe, porque a regra da FIFA é que são os campeões do mundo e os chefes de estado que podem segurar a taça. O pessoal aqui muito animado tirando foto. E eu estou aqui com a dona Tereza, de 84 anos, que tá super emocionada, é isso, tá super emocionada de tirar foto da taça. Emocionadíssimo, porque é um prazer imenso de poder vir dar um beijo nessa preciosidade, porque a taça já é nossa, né? Nossa, né? E olha, a taça vai ficar aqui das 9 da manhã às 9 da noite até amanhã, viu gente? E olha, pra adquirir os ingressos é só trocar 4 tampinhas da Coca-Cola e esse ingresso vale para 2 pessoas. Mas quem não tiver ingresso também pode tirar foto, como esse pessoal aqui ó. As pessoas só não vão ter, não vão poder acessar esse espaço interativo que fica aqui dentro, onde podem ver aí todas as bolas desde a década de 70 e também tirar foto com o fuleco. Eu já tirei a minha foto aqui, Laura. E essa recordação vai ficar ainda mais importante se o Brasil ganhar. E ele vai ganhar, né, dona Tereza? Se Deus quiser, todos nós ganharemos juntos. É isso aí, é com você. Obrigada, Samara. Então, hoje e amanhã apenas no Shopping Del Rey, em Belo Horizonte.